. também é também é que tá fazendo live 2l também é que tá vendo e tá com a série na nação viado o caralho É diferente. Eu era vapor e ninguém me queria, só me dava se eu desse Melissa, sou gerente agora, comprei uma moto, pego a novinha tudo, pô, essas músicas aí do passado, nada a ver né. Obrigado. E aí a menor caralho tinha varanda mano eu tava no chão caralho mané o 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